O Governo do Estado e a Sabesp assinaram nesta quarta-feira, 31 de julho, com a Prefeitura de Santo André, o contrato pelo qual a companhia assume a prestação de serviço de saneamento do município, oficializando a parceria com a administração municipal. O contrato prevê investimentos que vão melhorar o abastecimento da população, põe no fim a falta d'água, que hoje afeta bairros da cidade. Bem como vão ampliar a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto. A oficialização do contrato aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, onde também houve a assinatura de contratos com outros 12 municípios da região metropolitana de São Paulo, do litoral e do interior, beneficiando uma população de mais de 2,8 milhões de habitantes. O total de investimentos previstos, incluindo os recursos para Santo André, é de R$ 6,8 bilhões em abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, com expectativa de geração de 19 mil empregos diretos e indiretos. O ABC do ABC está aí presente e ouvimos o governador João Dória e o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Confira. Eu sou o Graga, ao senhor e toda a sua equipe, parabéns também pela postura e pela dinâmica com que a Salvex tem conduzido o seu trabalho. O professor Graga senta na minha nossa secretária alta aqui, na minha entidade, e participa com os secretários que têm um grau de responsabilidade nessa que é uma empresa de saneamento da América Latina e uma das quatro maiores empresas de saneamento do mundo. Então, com os convênios para a prestação de serviço de saneamento nesses municípios, mandando um salto extraordinário neste autorizo que vocês viram aí, de R$ 6,7 bilhões. É uma conquista para o Estado de São Paulo e uma conquista que nós temos procurado fazer dentro de uma dinâmica, Paulinho e Orlando Moreno, com muita velocidade também. Porque aqui, acelerar faz parte do princípio de um governo que quer fazer bem feito, quer fazer rapidamente, porque nós não temos pressa. Não deixe o trabalho que você pode fazer hoje. Passa hoje aquilo que você tem que realizar hoje. Já coloque novos, afirma uma nova meta e um novo objetivo mais adiante, para que as novas tarefas possam ser celebradas como aquelas que nós estamos celebrando hoje. E esse é um passo importante, inclusive, na destruição do Tietê, assim como estamos fazendo no Rio de Janeiro. O professor Graga acabou de voltar de Mônica, foi lá há dois dias, a nosso pedido, foi dois dias, foi um convenio, depois da nossa visita a Londres, a empresa que fez a distribuição do Termsum, que foi muito bem impressionada com o trabalho dessa empresa, uma empresa privada, cotada em bolsa, com grandes investidores, exatamente como nós queremos fazer aqui em São Paulo. Nós podemos, num prazo tão curto, por ano por ano, como você mesmo registrou, fazer com que aqui, às vezes, poderia demorar um ano, um ano e meio, dois anos, nós fizemos em menos de sete meses. Temos bons secretários, bons dirigentes e bons técnicos. E aqui está o exemplo, potencial de geração, 19 mil empregos diretos e diretos. Nós celebramos, agora, na última sexta-feira, na reunião do secretariado, 221 mil novos empregos em São Paulo, em seis meses. Não estamos nem computando por sete meses, em seis meses. Sobre 336 mil empregos que o Brasil gerou, São Paulo, no Estado, gerou 221 mil. São Paulo quer ser o dobro do Brasil. Então, cumprindo a nossa obrigação, São Paulo é o Estado líder do Brasil, mas é o Estado do Brasil, aqui vivem os brasileiros, de todas as partes do país, não são apenas que nasceram aqui, em São Paulo. E a nossa obrigação é liderar esse processo, um investimento de quase 7 bilhões de reais. Isso é, enfim, em tempo menor do que disse o professor Braga, por grau de exigência e velocidade de nosso governo, professor Braga, exigir que esse prazo seja reduzido à metade. Nos próximos 20 anos, esse investimento já estará consolidado. O que nós estamos tratando aqui é apenas de uma parte, importante, claro, mas de uma parte dos vários e inúmeros serviços prestados pelo SEMASA. Então, essa parte relativa à água e esgoto, por um tempo, ainda serão utilizados pela Sabesp, alguns poderão até ser absorvidos pela Sabesp, e aqueles que não forem absorvidos, com certeza, serão absorvidos pela Prefeitura de Santo Anão. Nós temos um prazo para isso, não é do dia para a noite, tem todo um processo agora para a gente entender também qual o serviço. esse prazo inicial de seis meses podendo ser prorrogado. Então, nos próximos seis meses, não muda nada. Ninguém fica desempregado. Não, ninguém. Agora, nem nos seis meses, nem no próximo ano, nem nos... em todo o tempo, nenhum funcionário do SEMASA terá, será demitido, será exonerado. Aqueles que não forem utilizados nesse SEMASA mais forte, nessa nova configuração, serão absorvidos pela Prefeitura, que tem carência de quadros nas mais variadas áreas. Cargos administrativos, então, o secretário pede para repor funcionários, isso já vem de muito tempo. Então, é também uma oportunidade. Claro que algumas mudanças vão ocorrer, mas a gente quer tranquilizar de uma forma muito transparente toda a equipe do SEMASA. Na verdade, é a sobrevivência do SEMASA que foi assinada aqui hoje, e não o contrário. O SEMASA corria o risco. Além dos 590 milhões de precatórios, tinham mais um bilhão que poderiam ser transformados em precatórios a qualquer momento, o que inviabilizaria não só a nossa autarquia, mas a cidade como um todo. Então, foi necessário, foi importante, corajoso até, por parte da equipe e do nosso governo, mas eu tenho certeza que vai render bons frutos. Não, os empregos advêm das obras. Nós vamos ter um bilhão e meio de investimentos na cidade. Fazem seis anos, né? É. Então, isso já é emprego. A gente vai ter, nos próximos seis meses, um grande esforço para a universalização da água. Isso demanda obras, intervenção, aberturas de adutores que passam pela sociedade que não eram utilizados, porque a nossa rede, que não recebeu investimento nos últimos anos, não suporta a pressão de água. Então, é claro que obras remetem à geração de empregos. Não são vagas diretas no serviço público. Ao que ele se referiu é que obras de infraestrutura, com esse montante da Sabesp, um bilhão e meio para Santo André, mais um bilhão para São Bernardo, só para a nossa região, mais de dois bilhões de reais de investimentos, é óbvio que vão gerar empregos diretos e indiretos. Agora, o nosso cuidado é só para a operação da água e esgoto. O restante, a gente tem recurso para manter o serviço. A drenagem continua. Nós vamos apresentar nos próximos dias um grande plano de drenagem, que isso ainda é responsabilidade do Semasa. O Moeda Verde, hoje, inclusive, teve ampliação. Hoje e amanhã, que é um projeto de excelência. Hoje nós fomos lá para o Pinta Silva, amanhã no Tamarutaca. Então, vai ser ampliado. E outras, o serviço de coleta, que é um serviço de excelência. A reciclagem, que é a educação ambiental. O Parque do Pedroso, que passa para a administração do Semasa por ser uma reserva ambiental. Então, tem novidades aí. Não é hoje que a gente vai falar das novidades, mas o Cicote, em breve, vai anunciar as novidades. Por isso que a gente... Eu estou com uma expectativa muito positiva com relação a essa readequação. Toda mudança, ela traz, às vezes, incertezas, inseguranças, mas que com o trabalho e, principalmente, com essa boa gestão que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que os frutos serão positivos. Imediatamente. Principalmente nas regiões de divisa da cidade, onde a falta de água é mais evidente. Então, nas comunidades, nas partes mais altas, coincidentemente, são as divisas com Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, que são as regiões que a gente tem, Clube de Campo, Parque Miami, as regiões mais carentes, que, consequentemente, sofreram mais nesse mês, nesse início do ano, com as altas temperaturas e aumento do consumo que trouxe a falta d'água em algumas regiões. Não é reajuste, na verdade, é a reposição inflacionária. A operação da Sabesp, ela usa uma planilha tarifária diferente da cidade. E ela tem muitas vantagens. Eu não tenho nenhum... Nós não temos nenhum tipo de desconfiança com relação ao aumento de tarifa. Pelo contrário, a gente já fez as simulações. A gente preferiu, agora, fazer apenas a reposição inflacionária, porque é um período ainda de adaptação. No entanto, por exemplo, para mais de 30 mil famílias que usam a tarifa social, nós vamos ter uma redução da tarifa social, algo em torno de 30%. Então, para quem mais precisa, vai pagar menos do que paga hoje. E essas são condições que a nossa equipe exigiu da Sabesp para que a gente fizesse essa parceria. A transição da operação são algo em torno de seis meses, mas a gente acredita que, em um período de dois anos, a gente consegue readequar todo o sistema para construir um novo Semasa mais forte. A gente vai trabalhar, cobrar e, diretamente, fiscalizar para que isso ocorra. Isso está no contrato, está no nosso acordo e foi um dos motivos que nos levou, além da questão econômica, que já foi amplamente divulgada, hoje a gente está reduzindo a dívida da cidade em 80%, uma dívida histórica de mais de 20 anos, mas o mais importante é a retomada dos investimentos na rede e eu acredito, sim, que até o início do ano que vem ninguém mais em Santo André vai sofrer com falta d'água. No caso desse contrato, sim, é uma espécie de agência reguladora e fiscalizadora da execução. Nós temos uma meta de curtíssimo prazo, que é a universalização da água com qualidade, Ricardo, vem cá. Mas temos uma outra meta importante, que ela é de médio prazo, apesar que para a política pública há seis anos nem pode ser considerado médio prazo, de 100% de tratamento de esgoto. Isso é um ganho para a cidade na questão da saúde pública que, sem dúvida nenhuma, vai gerar grandes economias para os próximos anos aí na questão da saúde. É um período de dois anos de uma nova configuração administrativa. O Semasa já faz uma parte importante dos serviços públicos, dos serviços urbanos, varrição, coleta de lixo, drenagem. E a gente vai avaliar, é um órgão de excelência nessa questão, principalmente desses serviços municipais. Hoje, a nossa melhor avaliação de serviço público é a coleta de lixo, que é feita através do Semasa. Então, a gente pode avaliar com a intenção de tornar o Semasa uma autarquia cada vez mais forte. E agora, a partir de hoje, retomando a sua capacidade de investimento. Importante ressaltar, que não foi falado, acabou passando, o Semasa, como agência reguladora, ela vai ser sócia minoritária e vai receber todos 4% da operação. 4% do faturamento dentro desses 40 anos ficarão para investimentos dentro do Semasa. 4% do faturamento dentro do Semasa.